Seja muito bem-vindo ao Restaurante Luar. Aqui comida por quilo de primeiríssima qualidade. E o detalhe, feito na panela de barro, fica muito mais gostoso. Aquele gostinho da fazenda, lembra? É aqui no Restaurante Luar. Aqui no Restaurante Luar, além da comida saborosa, você também pode locar o espaço para festas e eventos. Amplo espaço. Faça sua festa aqui no Restaurante Luar. Música Para você que gosta de uma deliciosa pizza, o Restaurante Luar está aberto agora como pizzaria, a partir das 18 horas. Música Quer saborar uma deliciosa comida feita na panela de barro? E agora, uma pizza saborosa, é aqui no Restaurante e Pizzaria Luar. Fica aqui na Avenida Brasil, 108, em frente ao HSBC, bem no centro do Boqueirão. O telefone é 3991 4733 e o ID 919 asterisco 3423. Seja muito bem-vindo ao Restaurante e Pizzaria Luar. Delícias para você saborear. Aqui no Restaurante Luar, comidas para você se deliciar. E essa é a parte que eu mais gosto. Música 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 Música